Fala galera, Flafores na área, aqui é o Flamengo Todo Dia, mais um vídeo pra vocês. Dessa vez, como eu disse, novo formato, vídeo do Zico elogiando o Jorge Jesus. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e deixar o comentário falando o que você quer ver aqui. Tem quadro novo, tem notícia boa também na área. Aguardem! Então, eu acho que o grande mérito do Jorge Jesus foi entender o que é o Flamengo e passar pra muitos jogadores que estavam no próprio Flamengo, que talvez não entendessem a dimensão do que é jogar no Flamengo e como você deve se comportar. E ele conseguiu isso. Ele veio pra cá e foi lá e deu o recado dele. E lógico, com o conhecimento dele em futebol, foi ajustando as peças de uma forma que cada um pudesse render mais para o time. Eu dou o exemplo do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, que hoje é, se não é o melhor jogador distribuidor de jogadas e tal, válvula de escape do time, ele, sabe, ele jogava bem, jogava regular, ele não era aquele jogador decisivo que foi pro Cruzeiro. Mas não digo decisivo de fazer os gols, não, da criação das jogadas, da armação das jogadas. E hoje, quase todas as bolas passam pelo... Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, não esqueça de nos ajudar se inscrevendo no canal e deixando seu joinha. Saudações Rubro Negras. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, não esqueça de nos ajudar se inscrevendo no canal e deixando seu joinha. Saudações Rubro Negras. Saudações Rubro Negras. Saudações Rubro Negras.